Bom dia, pessoas! Gente, acabei não gravando mais nada pra vocês ontem, depois do almoço, né? Porque eu comi, gente, e depois fui assistir o jogo, né? Eu comi e depois fui assistir o jogo E acabou que, depois que eu assisti o jogo, o Júlia foi pra uma caça aos ovos Que tava tendo na praça E aí, depois disso, gente, eu não fiz mais nada desde casa Aí tomou um café e eu não fiz mais nada, juro por Deus E aí, por isso que eu não gravei, não tinha o que se gravar Não tinha o que se mostrar, o que se deixar aqui registrado, sabe? Mas agora eu vou virar aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa Agora são 9h47, já levei Júlia pra escola Por que eu cheguei agora em casa, gente? Porque eu tava no postinho, cancelando um exame que eles marcaram pra mim Só que não vai dar pra eu ir Amanhã eu tô com uma faxina pra fazer Só que eu tô aguardando o meu vizinho confirmar o bloco e o apartamento É aqui no condomínio mesmo, só que eu tô esperando eu ir confirmar o bloco e o apartamento Pra eu conseguir ir fazer a faxina amanhã Então eu tô esperando isso aí só, que aí vai dar tudo certo, eu vou fazer essa faxina amanhã Tá bom? E o que mais que eu ia falar? Ah, cheguei esse horário porque eu fui desmarcar o exame no postinho Aproveitei e já tive que tomar lá mesmo o meu coquetel Porque eu tomo de manhã Eu tomo um horário, gente, depois da escola de Júlia, sabe? Então eu tomo nesse horário E aí eu tenho que ficar levando Outra coisa Ah, deixa eu sentar um pouquinho, né? Ah, também sou filha de Deus É, outra coisa Uma farmacêutica tava assistindo meus vídeos aqui E viu eu falando que eu ia comprar aquelas caixinhas Pra botar o remédio do coquetel Pra ficar mais fácil de eu levar na bolsa quando sair e tudo mais Só que, gente, ela mesmo me orientou a não fazer isso Tá bom? Ela me orientou a não fazer isso Por conta que pode perder a qualidade do remédio, ela falou Então pode perder alguma substância, alguma qualidade do remédio Então é bom deixar o remédio realmente na onde ele veio Na embalagenzinha na onde ele veio Então realmente eu vou ter que ficar andando pra cima e pra baixo Com esses remédios na minha bolsa Que são dois que eu tomo, né? Mas é isso Deixa eu mostrar minha casa aqui pra vocês Ah, e os pontos de ua já saíram todos Vou mostrar pra vocês também Bora lá, pessoal Vou buscar a Júlia agora Mas antes deixa eu mostrar pra vocês Consegui ajeitar o quarto dela Aquela sujeirinha Eu só tenho que passar um pano Mas eu varri Aqui eu guardei os brinquedos Tá vendo? Ó lá Tava uma zona Isso aqui, gente Foi alguma coisinha que ela tava brincando, ó E sujou o tapete todo Tá vendo? Aí depois eu vou ter que levar pra amanhã Pra amanhã lavar Porque amanhã tem mais espaço lá, né? Pra ela lavar Aí aqui tá as roupas que eu tirei do varal Quando eu voltar eu dobro E boto cada uma no seu devido lugar E ajeito a cama dela também Mas o que tava me agoniando Foi aqueles brinquedos aqui jogados E cheios de lixo Eu tirei um saco de lixo daqui desse quarto, gente Varrendo Irmão, só varrendo Aí aqui na sala precisa varrer também Eu não varri Tirei o agulho pra jogar fora Aqui, gente Cozinhei o restante do feijão tropeiro Aqui Pra fazer feijão fradinho Já enxaguei os lençóis Tá bom? Que foram três lençóis E uma fronha Já enxaguei Mais tarde eu vou botar Toalha de molho Isso aqui, gente É carne sertão Minha mãe falou Renata Se botar na Se botar na geladeira Ele tira o sal mais rápido Aí eu fui botar no congelador E esqueci o ar Aí eu tirei daqui Pra fritar E fazer hoje O feijão tropeirozinho Mais tarde Aqui é os pratos pra lavar Mas tirando isso, gente Minha casa está organizada Né? Só falta realmente o chão Lavar aqueles pratinhos Já lavei roupa O quarto de julho Aqui estava me agoniando Já ajeitei Então graças a Deus Aí já adiantei bastante Pessoal Já busquei a queridinha na escola Ela já tomou banho Daqui a pouco vai pro reforço escolar E deixa eu mostrar pra vocês O que é que eu fiz aqui agora, né? Fiz, gente O feijão tropeiro Na realidade Ele já estava cozido Só faltava fritar A carne sertão E a calabresa Aí eu fritei Carne sertão Calabresa Cebola Já fiz Já botei na geladeira Essas roupas, gente Juro por Deus Já está quase seca Porque esses lençol São finos Né? E está batendo vento Vocês estão vendo? Ó Está balançando Está batendo vento aqui É raríssimo bater vento Mas hoje está batendo Oi, amor Vá Aí Lá ver os pratos de de manhã Peraí que eu vou espirrar Desculpa Lá ver os pratos de de manhã Esses daqui são os pratos Dos almoços Que eu disse a vocês Que eu ia dar uma organizada Na geladeira Então Já já eu vou mostrar pra vocês Aí aqui, gente Eu botei Duas toalhas de molho Pra lavar hoje ainda E as roupas brancas de molho Tá bom? Aqui é o arroz Que eu fiz ontem Na panela elétrica E botei aqui nessa panela Mas aí já já Eu vou lavar as vasilhas Pra botar dentro da vasilha E lavar essa panela Pra guardar Tenho que limpar aqui também Que eu tinha botado O liquidificador aqui Aí fica sujando assim O negócio debaixo do liquidificador Aqui, gente Deu uma organizada Mais ou menos Mais ou menos Na minha geladeira Peraí que derramei aqui, ó Eu derramei suco E aí bagunçou tudo E o suco caiu dentro do café Então agora eu vou ter que jogar Esse café todo fora Realmente, gente Eu vou comprar o quente frio Eu vi uma seguidora Renata Compre o quente frio Porque se ficar tomando café Requentado é ruim E realmente eu vou comprar O quente frio, gente Mas aqui tá A moqueca de peixe Né? Ali embaixo tem uma pipoquinha Dentro da gaveta Pão Aqui tá assim Organizadinho, ó Tem que ter Sempre uma banda de limão, né, gente? Tem que ter, né? A minha A minha garrafada De Suco de uva com É... Suco de uva, gente Com... Qual o nome dela? Esqueci Babosa Suco de uva e babosa Aqui, gente Essa garrafada Eu tomo todos os dias de manhã Em jejum Minhas garrafas lindas Mas já deu uma organizada Bem mais, né? Do que tava bagunçado antes Olha lá Agora só preciso mesmo Passar isso aqui Pra uma vasilha Que é macarrão Um macarrão gratinado Com queijo Eu tenho que passar pra uma vasilha Pra lavar essa travessa E botar também a moqueca Numa vasilha Ah, e comer aquele último pedaço De chocolate Pra lavar aquele prato também Só isso De bagunça aqui Ó, bem organizado agora Graças a Deus Ah, no quarto de julho, gente Ó Quando eu disse pra vocês Que eu ia organizar Ela pegou o travesseiro dela Aí eu tenho que tirar Essa blusa daqui Pra dobrar Mas eu organizei a minha parte Que tava uma bagunça Deixa eu mostrar pra vocês Uma vez, não foi? Aí eu organizei Tá vendo? Tudo dobradinho O outro lado também Pera aí Aqui, gente, ó Os dois do lado organizado Tá bom? E Organizei a parte de julha, gente Aqui, ó Organizei a parte do guarda-roupa De julha também E essa parte aqui de cima também Que já tava ficando uma baguncinha Olha, ó Aí eu organizei também Tá bom? E sacudi a cama dela Passei o Aquele cheirinho que eu fiz, né Pra estofado Passei aqui na cama Passei na Na cortina dela também E é isso Agora só falta passar o pano no chão, né Nesse quarto Ah, gente Outra coisa Enfendeus hoje Ou amanhã Chega o tanquinho de minha mãe Lá na casa dela, gente Enfendeus hoje ou amanhã Chega o tanquinho lá na casa dela Eu tô ansiosíssima Pra eu abrir Pra ver se tá tudo direitinho Na que vem de São Paulo, né Então eu tô ansiosíssima Pra eu abrir e ver Mas é assim que chegar Eu confirmo pra vocês aqui E mostro pra vocês Tá bom? Pessoal Surreal, viu? Surreal As horas tá voando Eu tô chocada Mas graças a Deus, gente O tanquinho de minha mãe chegou Ela vai olhar, né Direitinho Eu não tenho como ver, né, gente Porque eu não tô lá Não é só ela mesmo pra Ela tá no trabalho Quem recebeu foi a vizinha pra ela E É... Agora Quando ela chegar no trabalho Ela vai olhar Vai ver direitinho Né? Como vai pra vocês A cor dele é preta Então vai pra ela Ó, na hora Bota a lanterna Por dentro dele Pra ver se não tá Nada furado E tal E Deus tá tudo certinho Nos devido lugar É... Olha se não tem nada quebrado Porque ele veio de São Paulo Né? Eu comprei pela internet Então Olha direitinho Viu? Olha direitinho Mas graças a Deus Chegou Tô muito feliz, gente Tô muito feliz E deixa eu contar um babado Pra vocês, gente É... Sabe O porquê meu gás Não tá ligando? Deixa eu sentar aqui Pra contar pra vocês Descobri hoje O mistério do gás É mole? Deu sentar Ai... Pronto Bora lá Liguei, gente Lá pra empresa do gás Né? Pra procurar saber O porquê eles não tinham Acatado a eliminar Que o... Que o juiz mandou pra eles Né? O porquê eles não tinham acatado E aí a mulher disse Que o meu cadastro Lá no sistema deles Tá no apart... É... No bloco 14 Apartamento 305 Sendo que aqui, gente Quando eu descer pra buscar Minha filha Eu vou mostrar pra vocês Aqui no bloco Não existe apartamento 305 Na realidade No condomínio nenhum aqui Existe apartamento 305 É só até o 304 E ela disse que lá No sistema Tá a Renata Santos O meu CPF No bloco 14 Apartamento 305 Então significa que Eu estava pagando Boletos De um condomínio Ou de um apartamento Inexistente Um apartamento invisível Né? E o gás que eu estava usando Elas estavam falando Que estava em uso Indevido de gás E por isso Que foi cortado Entendeu? Que eu estava tendo O uso indevido de gás Porque o meu cadastro Está no apartamento 305 Agora como que Uma empresa, gente Entra... Né? Entra num condomínio E não pega as relações Dos apartamentos que tem Não pega o número Dos apartamentos que tem Entendeu? Não pega Eles não pegam O número do apartamento Que tem Aí... Ah, e nada mais Por que o seu cadastro Estava num apartamento 305? Porque quando eu fiz o cadastro Né? Quando eu fiz o cadastro Que gerou o boleto É... Não tinha 503 Eu gravei até um vídeo Pra vocês na época Que não tinha 503 E aí eu liguei pra lá Pedi informação Né? De como eu deveria fazer o cadastro Aí eles me botaram O que era pra fazer Botar 305 Que era o 503 E vestido Foi isso que eles falaram Porque no sistema Não tinha 503 Hum... Hum... Merda no Morae, gente Merda no Morae Vai ser maravilhoso Ai meu Deus Obrigada meu pai Obrigada 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 É mole? E pra piorar É... Gravei toda a ligação Não vou expor aqui Tá bom? Porque tá na mão do meu advogado Gravei toda a ligação Comprovando, gente Que aparece lá A falazinha da boneca Essa chamada agora Está sendo gravada Então Tive autorização pra gravar Porque apareceu essa partezinha Informando que a pessoa Estava sendo gravada Tá bom? Então é uma gravação legal Pode ser usada no... Na audiência e tudo mais E aí gravei a ligação Mandei pro advogado E... Gente Eles não me deram O número de protocolo Eles não me deram O número de protocolo Né? Então Eu vou ter que ligar pra lá Novamente E pedir o número de protocolo É mole? Pessoal Depois do B.O. do gás Né? As capas da almofada É só encher agora Que elas já estão lavadinhas Bem cheirosas Mas aí passei o cheirinho Na casa toda Aqui na cozinha Gente Só falta lavar esses pratos Aqui E catar esses lençóis Que já estão secos Tá bom? Aqui na cozinha Varri o chão Essa parte aqui Eu varri Tá bom? Passei o cheirinho também Faltava varrer o quarto Ou o quarto Varrer o banheiro Gente E limpar A caixinha de areia de lua Mas é que o quarto de julho Já tá limpinho também Aquelas roupas Que a gente fica dentro de casa Que eu já tô com a roupa Pra buscar ela Então a gente já deixou ali Pra quando a gente voltar pegar E é isso, gente Aí já perguntei aqui A moça, né Se Já posso ir buscar ela Porém ela ainda não me respondeu Então tô aguardando Aí enquanto eu aguardo Eu já vou fazer o que? Já vou varrer Aqui logo o banheiro Renata Porque você não lava todos os dias Porque só mora eu e Júlia, gente E Por onde morasse eu e Júlia A gente não suja Tanto o banheiro assim Entendeu? Então lavo no máximo Duas vezes na semana O banheiro Quando Duas vezes é uma vez só na semana Tá bom? Um ou duas E aí não precisa sempre Porque como eu já disse Não é só eu e Júlia A gente não suja tanto assim Deixa eu limpar aqui As coisinhas de lua Pera aí Como eu disse a vocês, gente Meu banheiro não tá sujo Agora o meu jogo de banheiro Tá sujo, ó Mas o banheiro não Ó Tá vendo? Isso aqui é o super pod Aqui, ó Eu limpei a areiazinha dela A pia tá limpinha também Aqui, ó Botei se vestir mais pra trás, gente Porque ele ficava bem aqui assim, sabe? Só que ele pode ficar encostado lá atrás, né? Pra não ficar tão exposto Aí tá assim Banheiro Meu quarto Vou tirar essas roupinhas de Júlia Que a gente bota pra ela tomar um vento, né? Botar na... No guarda-roupa dela E é isso E as roupinhas que a gente usa pra... Ficar dentro de casa mesmo Pessoal Nessa hora que eu tava indo buscar a Júlia E aproveitei pra gravar, gente O terceiro andar E mostrar pra vocês que não existe Apartamento 305 aqui Que é só até o 304 Bora lá Tô descendo aqui Tive que narrar pra vocês Mas, ó lá O terceiro andar Aí vai aqui, ó 301 302 Tá vendo? Ali na ponta é o 303 E no finalzinho 304 E aqui é o hall Tá vendo, gente? Não existe mais apartamento aí É só aqueles dois do outro lado E... Esses dois Desse cantinho aí da escada E é isso, gente Tô indo pegar a Júlia agora Já já eu volto É, Júlia já tá aqui, gente Ó a boca Ela ganhou um queimado da professora dela Ó Toda azul Depois ela vai escovar o dente, né? Ó o dedo Eu vou comer a pipoca Vira o dedo aí Chupando o dedo Até o dedo ficou Depois que eu comi a pipoca Ah, tá bom Aí já peguei ela, gente Gravei pra vocês O terceiro andar daqui, né? Pra comprovar que não existe Apartamento 305 Que eles falaram que tava me cobrando Pelo apartamento 305 Então eles estavam me cobrando Algo que não existe, né? Estava pagando Um apartamento inexistente Invisível E é isso, gente É... Ah, sobre o tanquinho de minha mãe, gente Tô aguardando ela mandar foto Vocês vão ver aqui no final desse vídeo Tá bom? Se infelizmente eu ver tudo certinho Tô esperando ela chegar em casa ainda Mas é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Desculpa Espero muito que tenham gostado Deixa muito like Se inscreve, compartilha, divulga Um beijo e tchau 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 Tchau